Música Olá você que me acompanha aqui em mais uma oportunidade do meu programa chamado Olhar Ampliado, que é essa realidade que eu tenho vivido de me conhecer e documentar minha jornada de crescimento pessoal, de desenvolvimento, de uma expansão de consciência. Eu quero poder neste momento falar um pouquinho junto a todos vocês, aquelas pessoas que têm me acompanhado, aquelas pessoas que têm me mandado mensagens, agradecer o carinho de cada um de vocês e dizer o seguinte, qual é o ponto exato em que sua vida pode ter um olhar ampliado, uma expansão de consciência, que dê o norte, que dê aquela virada, que você realmente diz, eu vou virar o jogo para que eu possa encontrar tudo aquilo que eu sempre sonhei, tudo aquilo que eu sempre quis. A vida é curta demais para que a gente possa ficar resmungando, se achando sua vítima da situação, que a gente possa dizer que não está simplesmente legal. Eu sei, a vida é dura, ela é difícil, para todo mundo. E meu pai dizia uma coisa que é muito interessante, qual é o momento do Brasil e do mundo que nós não estávamos em crise? Há, haverá sempre uma crise para ser superada, um conflito para poder ser reorganizado e uma maneira de a gente enxergar a vida e o mundo e mesmo assim, há possibilidades incríveis de a gente poder ser feliz, de a gente poder ter harmonia, paz, leveza. Sendo assim, eu quero fazer uma provocação, que é, qual é a minha responsabilidade em tudo aquilo que eu tenho vivido, em tudo aquilo que eu tenho realizado? Sendo assim, esta é a nossa oportunidade de a gente fazer um diálogo aqui, rápido, leve e também para que a gente, de alguma maneira, né, eu possa colaborar comigo primeiramente, depois com você, se você assim achar que deve, ter um olhar ampliado, uma expansão de consciência. Este é o meu programa que eu tenho realizado desde o ano passado, com a alternativa da gente poder se encontrar toda semana aqui pela TV Itajubá e a gente olhar as nossas realidades, verificar o que eu tenho feito para que eu possa crescer e chegar aonde que eu sempre desejei, porque muitas vezes a gente quer algo mais, qual é o meu grau de esforço de organização, planejamento, estratégia, para que eu possa chegar aonde eu sempre desejei. E assim eu quero convidar você a participar junto comigo aqui neste momento, curtindo, comentando e compartilhando este vídeo que eu estou gravando aqui no Parque Municipal de Itajubá, para que a gente possa se conectar com a natureza, se conectar com aquilo que é essencial na nossa vida e dos espaços seguros. Uma jornada de autoconhecimento, para mim, é levantar ferramentas para eu poder me desenvolver e aplicar aquilo que eu vivo na minha profissão com mais assertividade. É uma lupa que eu coloco sobre a minha relação pessoal e de trabalho, para que assim eu possa tomar as melhores decisões. Por quê? Afinal de contas, todas as vezes que a gente toma uma decisão, nós utilizamos a maturidade que nós tínhamos naquele momento, ou a imaturidade que nós tínhamos naquele momento, que nada mais é que reunir os nossos recursos com aquilo que eu tinha disponível de maturidade para tomar aquela determinada situação, aquela determinada decisão. Eu tomo decisões baseadas nos recursos que eu tenho na maturidade que eu adquiri naquele momento. Então, portanto, não se culpe tanto se as coisas não vão da maneira que você quer. Mas, talvez, olhe com a possibilidade de nós podermos construir algo de bom com isto. Quantas vezes a gente fica preso na culpa e não cresce? Quantas vezes a gente entende que não dá mais tempo de fazer isto ou aquilo e a gente se fica estagnado? Ou seja, há uma possibilidade de eu, você, a gente poder nos perceber como sujeitos, protagonistas da nossa existência, sujeitos de direitos, sujeitos de construirmos aquilo que nós queremos? Portanto, a conversa vai num ritmo filosófico, mas num ritmo que a gente possa olhar para a vida e compreender. E, de alguma maneira, de algum jeito, é possível fazer diferente? É possível começar de agora? Aquilo que você foi no passado, não se prenda, você não é mais aquela pessoa. Todas as vezes a gente vem se transformando e esses dias um colega me encontrou e disse para mim uma coisa que eu achei fantástico, que é o seguinte, caramba, você está diferente, você não é mais o mesmo daquele. Eu falei, opa, que bom, né? Uma ótima notícia. Por quê? Eu estudo, eu leio, eu trabalho, eu me auto-percebo, eu tenho buscado me desenvolver e se eu continuo sendo aquela mesma pessoa que eu fui há dez anos atrás, algo está muito errado. Então, cada vez que eu busco a minha jornada, que eu documento a minha caminhada de autoconhecimento, é uma possibilidade da gente poder olhar para a vida com um olhar ampliado. E é justamente sobre o olhar ampliado, sobre uma expansão de consciência, que eu quero dividir aqui com você. É que eu quero poder fazer reflexões que te levem, você que é jovem, de meia idade, adulto, idoso, você que é homem, mulher, você que trabalha em diversos setores da sociedade, que você possa, de fato, olhar para dentro de si e falar, peraí, será que eu posso me olhar um pouquinho? Para que, ao me olhar, eu consigo ver também os outros integrantes da minha família? Porque quantas vezes eu não vejo os meus filhos, eu não os enxergo, eu os convivo com eles, mas eu não os enxergo, não os percebo, eu não realmente os valorizo, porque talvez eu tenha uma dificuldade de me enxergar, de me valorizar, por talvez uma ferida, um fato, uma situação que eu vivi no passado. E é este o convite que eu quero fazer para cada um de nós, a gente poder olhar para aquilo que nos incomoda, aquilo que, de alguma maneira, nos toca, e assim a gente poder, quem sabe, ressignificar isso. E o que é ressignificar? É dar novo significado àquilo que já foi na minha vida. Então, compartilhar essa jornada minha, aqui, através da TV Itajubá, nos meus canais de comunicação, é para mim algo muito especial. Porque, afinal de contas, os processos terapêuticos, os processos de crescimento pessoal, a jornada que cada um faz, porque todo mundo faz uma jornada de descoberta, alguns mais, outros menos, alguns aplicando algumas técnicas, algumas ferramentas de desenvolvimento pessoal, mas todo mundo olha para dentro de si, de alguma maneira, pouco ou bastante, mas a gente tem se percebido. E isso é que nos constitui, que nos constrói, e muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente está no automático. Automático de poder produzir resultados, de produzir atividades, relatórios mensais, de poder ganhar o dinheiro e levar para casa. Está tudo bem, mas por que não? Além de fazer tudo isso, a gente poder também olhar para nós, olhar para dentro de si e, realmente, começar a documentar essa jornada, de escrever num diário de bordo, o que sou eu hoje, onde eu quero chegar, o que me trava, o que me limita, onde é o ponto de origem que eu não consigo avançar em tudo aquilo que eu sonho, por que os meus relacionamentos não dão certo, por que a minha vida de trabalho está um caos, por que os meus filhos têm esse tipo de comportamento, por que o meu filho tem essa determinada atitude comigo, e por que eu me irrito tão fácil com todas as coisas da vida, ou por que eu tenho um sentimento de vida injusta? Ou seja, se isso passa para você, de alguma maneira, te convido a ficar junto aqui comigo, e peço um carinho também, que você possa curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas possam chegar a esse conteúdo, e assim a gente poder compartilhar um pouco da nossa vida e da nossa existência, porque, afinal de contas, eu contribuo com pessoas, para que a gente possa colocar uma lupa sobre a realidade de cada um, e assim a gente poder ter uma vida mais próspera, feliz, adequada, harmônica, com mais leveza. Será que realmente a gente precisa caminhar tão pesado como a gente tem caminhado com tantas dificuldades? Por que realmente eu não consigo deslanchar naquilo que eu faço, que eu amo? Por que isso tem acontecido? Por que eu não abro mão do meu controle? Porque, por exemplo, eu tenho essa ansiedade, essa angústia, essa insatisfação, mesmo fazendo aquilo que eu amo, e portanto eu te convido a olhar um pouco para essas questões. Se você tem interesse, me manda uma mensagem em box, que eu tenho um exercício online gratuito para te passar, e você vai começar a perceber um pouco dessas realidades. Eu estou aqui para poder colaborar com você, porque através desses processos de autoconhecimento, de jornada interior, eu tenho mudado a minha visão de mundo, o meu olhar, as minhas questões, e isso tem me feito muito bem, tem dado novo significado e sentido naquilo que eu tenho realizado, tanto na minha vida pessoal, como na minha vida profissional. E é isso que eu quero colaborar também com outras pessoas. É simplesmente um partilhar de vida. É simplesmente a gente poder ser a contribuição para outras pessoas, como muitas outras pessoas foram para mim. E por que não eu posso também deixar um legado para os meus filhos, para que eles possam também olhar a sua vida e a realidade que os cerca sobre um outro viés, um ponto de vista diferente, sobre uma nova alternativa. E assim, eu acredito que aquelas pessoas que hoje podem contribuir para o mundo de uma forma mais efetiva, com mais produtividade, com mais eficácia naquilo que faz, são pessoas que dominam vários pontos de vista. Não é só defender aquilo que eu enxergo, aquela ponta de vida e de realidade que eu enxergo, mas é compreender que existem outros pontos de vista também e que juntos podemos formar esse saber maior. E assim, a gente fazer um saber coletivo, através de uma mudança cultural de pensamento, do nosso sentir e assim, consequentemente, do nosso agir em sociedade. Se eu acredito que a sociedade não está adequada, como eu imagino que possa estar um dia, qual é a minha contribuição? Posso, diante da minha vida, das minhas dores, das minhas questões, como você também tem as suas. Você pode, e eu posso ficar chorando num canto, ver que não tem nada bom. Eu posso realmente cruzar os braços e dizer, eu não vou fazer mais nada, não que eu estou com o saco cheio. Mas eu posso ser a colaboração para alguém. E colaborando simplesmente com uma pessoa já é o fundamental para que a gente possa, sim, ser mais feliz. E eu documento aqui também, deixando para os meus filhos, um legado, uma visão, uma possibilidade deles sentirem sentirem que o pai deles também busca um crescimento pessoal, um desenvolvimento. Que eles, como homens, que eu tenho dois filhos, não precisa se sentir envergonhados de falar sobre as suas emoções. Não precisa se sentir temerosos em dizer que têm medo, que dói e que amam. Porque muitas vezes o nosso grande receio é que nos distancia da nossa humanidade, daquilo que nós podemos ser enquanto potência humana. é essa questão da gente não se abrir plenamente para um amor. Não é um amor simplesmente romantizado, como muitas vezes, comumente, a gente tem deturpado essa palavra tão bela. É um amor realmente com planificação, uma harmonização na busca de ser quem nós somos, de ser integralmente. Eu, por exemplo, como pai, como marido, como trabalhador, como profissional, como alguém que atua na sociedade, como cidadão e etc. Então, é este legado que eu posso deixar para alguém. E você? Para quem você quer deixar a sua contribuição aqui nessa existência? Você deixa rastro de céu, rastro de inferno para onde você passa. Já dizia um padre amigo meu. Portanto, eu quero deixar essa contribuição para os meus filhos, para que eles possam, de alguma maneira, olhar a sua vida por uma perspectiva também emocional. Não só racional, onde eu preciso decorar várias informações para que eu possa me dar bem, eu preciso ter um diploma para que eu possa ser reconhecido como alguém importante na sociedade e que eu preciso ter um status para que eu possa, de alguma maneira, me sentir bem. Ok, se assim for legal para você, mas por que não olhar para um viés da minha satisfação aqui dentro e os meus filhos poderem olhar e falar assim, puxa vida, emocionalmente eu tenho vergonha, estou com medo, estou me sentindo inseguro, porque falar das emoções, principalmente para os jovens, é uma válvula de escape fundamental para que a gente possa liberar essas emoções encapsuladas dentro da gente por um fato que gerou um significado e desse significado gera as minhas ações. Então, os jovens que têm essa oportunidade de crescer ouvindo pais, ouvindo parentes, amigos que confiam, falando das suas emoções, vão crescer jovens com a possibilidade de serem muito mais saudáveis. Porque, quando a gente não fala das nossas emoções, a gente tende a realmente buscar em outras coisas um vazio que só se preenche com aquilo que é o mais pleno da nossa vida, que é o amor do pai e da mãe, o amor da existência da minha missão, da minha tarefa que eu preciso fazer por aqui. E assim, por que eu digo isso relacionado aos meus filhos? Porque, como é que é a coisa mais importante da minha vida? Então, se eu não deixar algo para eles, o que eu posso fazer? E um dia eles vão assistir esse vídeo, um dia eles vão olhar para isso, eles estão crescendo, um tem 11, o outro tem 5 anos, mas eles vão crescer. E aí, eles podem tomar um choque e olhar e falar, puxa vida, se meu pai buscou, por que não eu também posso olhar para as minhas questões? Porque, às vezes, nós filhos, eu sou filho, né? Olhava para o meu pai como se ele tivesse que ser um ser perfeito. E ao criar essa expectativa em cima dele, eu criei um cenário e que muitas vezes não era realidade, não era verdade, era ilusão. E por isso que eu te pergunto, desse fato que você me conta, o que é ilusão, o que é verdade de tudo isso? A ilusão é que muitas vezes a gente cria um estereótipo para os nossos pais como seres perfeitos. E eles não são perfeitos, eles são seres como nós mesmos. Tem as nossas dores e nós sofremos. Mas ao criar uma expectativa, eu crio a possibilidade de me frustrar, porque esse ser perfeito não vai existir, vai existir aquele ser humano que tropeça, que cai, que chora, que resmunga, e que é muitas vezes cri-cri, mas, por outro lado, que me serviu com a forma de amar, trabalhando, me sustentando, dando comida, pagando aluguel, sendo para nós uma referência de segurança, de proteção. Esses também são os nossos pais, a nossa mãe nos provendo com alimentação, com cuidado, trabalhando, enxugando as nossas lágrimas, elas muitas vezes querendo e tendo que chorar, enxugando as nossas lágrimas. Pois bem, ao falar para filhos e também da posição de filho que sou, a grande alegria é poder imaginar que há alternativa para nós e que não precisa entrar na rota de desespero. Jovens que muitas vezes se automutilam, que procuram as drogas e que buscam a violência, eles muitas vezes têm dificuldade de falar das suas emoções. E por que não? Principalmente nós homens, que eu quero fazer um convite para nós homens também olhar para as nossas dores. Eu tinha muito mais dificuldade de falar sobre as minhas emoções e hoje eu falo com mais tranquilidade, porque eu estou nessa busca. E o jovem que fala das suas emoções é um jovem propenso a uma vida mais plena. Talvez nas escolas, dentro da família, nas igrejas, em todos os espaços de convivência coletiva e individual. Se a gente promover possibilidade de nós falarmos de nós mesmos, daquilo que dói, das nossas emoções, ou a gente poder realmente ter alguém para nos ouvir simplesmente, já é uma contribuição. Por quê? Como os meus filhos que são homens, eu quero dizer o seguinte, nós homens também somos o que mais matamos e que mais morremos na sociedade. Somos o que mais violentamos e também nos violentamos ao fazer violência com outra pessoa. E assim a gente morre muito no trânsito, a gente mata demais, comete realmente abusos contra a vida e a dignidade de outras pessoas. E por que não a gente poder realmente ser um canal da graça, um canal de liberação das nossas dores e não precisar recorrer a esses métodos primitivos de se relacionar na sociedade. E poder recorrer a uma vida plena, uma vida que realmente possa ser digna de ser contada, de ser lembrada para as nossas próximas gerações que vão vir. Então, e que eu possa ser um bom ancestral, já dizia um professor muito bacana que um dia eu vou deixar algo nesta terra. Mas o que eu vou deixar? Qual é a minha história que eu tenho construída? Os meus filhos vão olhar para trás e eles vão ter realmente orgulho, orgulho de imaginar o pai que tiveram, que pôde realmente se lapidar, olhar para dentro de si, que realmente sem precisar perder a autoridade de pai, sem precisar perder realmente o poder de mando, de poder dizer que quem realmente manda em determinado local, em determinada situação relacionada aos filhos, eles poderiam perceber que é uma pessoa também sensível às suas dores, às suas angústias, porque os nossos filhos buscam em nós a inspiração para continuar vivendo e nós, sem querer também, ditamos os modelos de visão de mundo dos nossos filhos. Nós, filhos, hoje, olhamos para a nossa realidade do mundo com o modelo que nós pegamos muitas vezes dos nossos pais e a gente não percebe isso. Mas, através de uma prática de olhar ampliado, expansão de consciência, eu tenho colaborado com diversos profissionais, pessoas, pais, que realmente querem se achegar à ferramenta das constelações familiares, da programação neurolinguística, da psicologia positiva, do psicodrama, da hipnose, tantas outras ferramentas de desenvolvimento humano que a gente possa colaborar para que assim a gente utilize essas ferramentas, essas técnicas, essas filosofias de vida como uma lupa sobre a minha realidade para que eu possa me encontrar e me encontrando produzo resultados. Resultados de mais harmonia, de mais leveza, de mais paz e prosperidade entre todos nós. E quem não quer, neste mundo, viver já agora a realização, que eu estou registrando por aqui através dessas redes sociais ou a minha caminhada em torno da minha jornada de autoconhecimento. Porque afinal de contas eu quero deixar uma contribuição e é um legado, quero deixar aqui um registro para que os meus filhos quando crescerem podem também ter um registro daquilo da jornada que o pai deles tem feito buscando, se encontrando. Muito mais do que apontando dedos para aquilo ou para outras pessoas, para aquilo que falta ou para aquilo que realmente não está adequado. Eu quero primeiro ter a autorresponsabilidade de olhar para mim e falar aonde eu preciso continuar crescendo, como eu posso ser uma contribuição e por que não ou o que seria de mim se eu não atuasse em causas transformadoras, em especial causas que me transformam e transformam pessoas, porque as pessoas é que transformam o mundo e assim a sociedade pode ser cada vez mais adequada. Qual é a minha contribuição na desordem que eu me queixo? Deixo aí para você esta pergunta e finalizo aqui desejando para você que você possa de fato de alguma maneira começar a ter um olhar ampliado sobre a sua vida. Um forte abraço e até a próxima oportunidade do Olhar Ampliado. Tchau, 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 tchau.